E aí família Clash, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal FK Clash, eu sou FK e se você é novo por aqui, já deixa aquele like maroto, se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo, tá bom? E a todos vocês, o meu feliz ano novo, batemos a nossa meta aí de 200 inscritos, a todos vocês o meu muito obrigado e hoje eu estou aí com algumas batalhas a mais na Arena da PECA, vamos abrir esses baúzinhos aí logo para a gente começar a batalhar, beleza? Vou começar com as missões aqui, com ouro, gemas, servos e bombardeiro, vamos continuar com o baú de prata, com ouro, esqueletos e corredor, mais um baú de ouro, ouro, bombardeiro, tesla, esqueletos, mais corredor, agora outro de ouro, 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 flechas, cavaleiro, goblins e bola de fogo, partindo aí para o baú da coroa, com a skin bugada ainda do baú de ouro, com ouro, gemas, flechas, canhão, gigante e gelo, vamos upar aqui o nosso barril de goblins, para nível 2, e o nosso bebê dragão para o nível 3, beleza, e eu acho que a gente passou de nível, agora nível 7, beleza, e vamos para a batalha né, vamos batalhar, vamos ver o que a gente pega aí, pegamos alguém distante, do clã também distante, agora começa com o gigante esqueleto lá, eu vou começar com a mosqueteira por aqui, vamos ver se ele vai dar suporte, deu suporte, vou esperar o gigante passar e vou atacar a mosqueteira com o cavaleiro, beleza, uma valquíria aqui, levamos o gigante esqueleto dele, a bomba explodiu, vou colocar o bebê dragão aqui para dar suporte, porque ele jogou servos, e já vou combar também com o barril, jogou um bombardeiro, bombardeiro nível 3, jogou flechas, só que meu bebê dragão já colou na torre lá, é claro, não adianta ficar bravo não, levamos a primeira torre, eu vou começar de novo pelo lado esquerdo com a mosqueteira, lembrando que ele tem gigante esqueleto, mosqueteira, bombardeiro, barril de goblins até agora, e flechas, vou jogar o meu gigante esqueleto aqui atrás também, já dar um suporte aqui com a valquíria, para caso ele tenha exército de esqueletos e o bebê dragão, joguei muita coisa, mas vamos ver, acho que ele parou de jogar, mas isso não mesmo, vamos jogar, vamos jogar, eu acho que ele desistiu, vamos jogar um barril de goblins lá na torre, e um exército de esqueletos, para acabar logo então, já que ele desistiu, bom jogo, cara, tem que jogar, mesmo que você tenha pretensão de perder, tem que lutar até o final, vamos mais um, mais um aí para o vídeo não ficar só nessa batalha aí, quanto o cara é do 168581424529, sem clã, carinho de vocês, vamos começar, ele começou com o gigante lá, eu vou começar com a mosqueteira aqui, se ele der suporte, joga o valquíria atrás, esperar aí o elixir, jogou um cavaleiro na frente, eu vou jogar aqui um valquíria, para parar aqui, a valquíria está limpando os esqueletinhos, vou colocar aqui um, um cavaleiro, para limpar essa bruxa dele, ele colocou goblins, quando o cavaleiro passar na ponte, eu jogo o barril, barril, temos aí um combo de, bebê dragão, barril de goblins e cavaleiro, aí vamos à primeira torre, ele já vem de gigante de novo, eu vou colocar a mosqueteira aqui de novo, já vem com o cavaleiro também, eu vou jogar um príncipe aqui, jogou um bombardeiro, eu vou atacar por trás aqui com o valquíria, beleza, levamos aí o gigante dele, vou colocar um cavaleiro aqui, beleza, até agora o cara não encostou bem na torre da gente não, mas está valendo, cavaleiro e príncipe, está batendo na torre? Bateu, beleza, vou jogar logo um barril de goblins lá, bebê dragão aqui atrás, vamos ver se é com o avanço de gigante de novo, é isso aí, bom jogo mesmo, não deu para você, mais 28 troféus, e mais um baú de prato, e é isso aí galera, o vídeo vai ficando por aqui, se você não é inscrito ainda, se inscreva, é de graça, é só um clique, bom jogo a todos, e fiquem com Deus. e é isso aí, bom jogo mesmo, Concerto, bom jogo, é isso aí,